Olá, seja muito bem-vindos a mais um Dicas da Nutri. E o nosso bate-papo de hoje é sobre alimentação e ceia de Natal. Com a chegada das festas de fim de ano, é comum acabarmos exagerando um pouco na alimentação, não é mesmo? E com isso eu trouxe algumas dicas para vocês poderem aproveitar esse tão esperado banquete ao lado da família. Para compor o seu banquete, prepare uma bela e deliciosa salada colorida. Faça combinações de diversas folhas com frutas secas, com castanhas. Assim você vai ter uma salada colorida, deliciosa e saudável. Também não pode faltar aquela ave natalina na ceia de Natal, não é mesmo? E a minha dica é, evite comprar ela já temperada. Faça seu próprio tempero em casa. Falou em ceia de Natal, não pode faltar a sobremesa. Aproveite para resgatar aquela deliciosa receita da vovó de uma gelatina colorida, um pudim e até mesmo uma mousse. Além das deliciosas e irresistíveis sobremesas, ainda tem as bebidas alcoólicas e também os refrigerantes. Evite exageros e se beber, não esqueça de se hidratar. Aproveite para decorar a sua linda ceia natalina com uma água saborizada. Faça combinações com frutas, hortelã, canela e também gengibre. Uma dica importante é não ficar o dia todo sem se alimentar, esperando só a hora da ceia para enfiar o pé na jaca. Fazer pequenas refeições ao longo do dia ajuda você a não chegar com tanta fome na hora da sua ceia. Além disso, não se esqueça de cuidar do seu corpo e fazer boas escolhas ao longo do ano, para que possamos chegar na ceia de Natal e curtir esse momento tão lindo e tão esperado ao lado daqueles que amamos e construir memórias afetivas. Esse foi o nosso Dicas da Nutri de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Tchau. 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 Tchau.